Estação TJ informa. O Poder Judiciário de Mato Grosso realizou em 9 de agosto o evento Colóquio Lei Maria da Penha, 13 anos de luta pelas mulheres. O encontro aconteceu no Teatro Zumira Canavarros, na sede da Assembleia Legislativa. Entre as palestras, participantes debateram sobre a estruturação e ampliação da rede de enfrentamento à violência doméstica. A conselheira da Comissão Latino-Americana de Defesa da Mulher, Silva Pimentel, disse que o evento é um meio de conscientização. Então nós, o Movimento de Mulheres, estamos há décadas lutando por modificar as leis e as leis nós conseguimos quase todas. Foi elogiado também pelo juiz do Distrito Federal, Benhur Visa. O colóquio é extremamente relevante, é muito importante que se discuta sobre a Lei Maria da Penha, que se converse sobre a Lei Maria da Penha, que se busque a implementação. Em 2018, a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá atendeu mais de 3 mil mulheres vítimas de violência. A coordenadora do Sem Mulher, a desembargadora Maria Erotides Knaip, afirma que é necessário reunir e discutir com a sociedade e com os poderes. Se o sistema de justiça, se o sistema de segurança pública, se os organismos estaduais e municipais não se unirem, a gente não faz o enfrentamento. A luta contra a violência doméstica, ela não é a luta de um, ela tem que ser a luta de todos. O governador do Estado, Mauro Mendes, participou do colóquio e apontou uma das metas do Executivo. Vamos implementar no dia a dia as ações necessárias por parte do Estado. Primeiro, promover uma campanha de conscientização para que tentarmos evitar que a violência aconteça. Mas, em acontecendo, nós temos que aplicar com rigor a legislação vigente. Da Estação TJ, Helene Coimbra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL